O avanço da ferrugem pode prejudicar seriamente os resultados dessa safra de soja. Brasil contra a ferrugem. Uma campanha criada especialmente para promover o manejo da resistência e ajudar o sojicultor brasileiro a combater a ferrugem asiática. Brasil contra a ferrugem. Uma ação conjunta para a segurança da soja. Brasil contra a ferrugem.